A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas, a ABH, anunciou que o Estado registrou uma ocupação hoteleira média de 82% neste período da Semana Santa. O número deste ano é 38% maior do que o registrado em 2021, quando a ocupação hoteleira média ficou em torno de 44%, ainda com reflexo das restrições por conta da pandemia. De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, André Luiz Gomes, a alta ocupação representa a consolidação da retomada econômica e o crescimento das atividades turísticas no Estado. Já para o presidente da ABH Alagoas, André Santos, a alta procura pelo Estado é consequência do investimento e da parceria entre o governo de Alagoas e a iniciativa privada.